Ser racional é ter a capacidade de pensar de forma lógica, objetiva e baseada em fatos. É um adjetivo que descreve pessoas que utilizam a razão como guia para tomar decisões e resolver problemas. A racionalidade está ligada à capacidade de analisar informações, avaliar diferentes perspectivas e chegar a conclusões fundamentadas. Pessoas racionais são objetivas, buscam evidências e procuram soluções práticas para os desafios que enfrentam. Além disso, ser racional também envolve controlar as emoções e evitar decisões impulsivas. Pessoas racionais consideram as consequências a longo prazo e ponderam os prós e contras antes de agir. Elas evitam ser levadas apenas por sentimentos momentâneos e buscam uma abordagem equilibrada e fundamentada. Ser racional não significa ser insensível ou frio, mas sim ter uma abordagem lógica e ponderada diante das situações. A racionalidade nos permite tomar decisões mais acertadas, minimizando os riscos e maximizando os benefícios. A presença de pessoas racionais em nossa sociedade é fundamental para o progresso e a resolução de problemas complexos. Elas são capazes de analisar os desafios de forma clara e encontrar soluções eficientes. A racionalidade contribui para o desenvolvimento de sociedades mais justas, equilibradas e bem-sucedidas. Em suma, ser racional é ter a capacidade de pensar de forma lógica, objetiva e baseada em fatos. Pessoas racionais utilizam a razão como guia para tomar decisões e resolver problemas. Elas consideram as informações disponíveis, avaliam diferentes perspectivas e chegam a conclusões fundamentadas. A presença de pessoas racionais é importante para o progresso e a resolução de problemas complexos. A racionalidade contribui para o desenvolvimento de sociedades mais justas e equilibradas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto